A primeira vez que eu passo por aqui, salva-te palmas para estes guitarra e viola. A primeira vez que eu passo por aqui, salva-te palmas para estes guitarra e viola, salva-te palmas para estes guitarra e viola. Por milagre, não morri, só nunca desisti, tinha filhos para criar. Por milagre, não morri, só nunca desisti, tinha filhos para criar. Salva-te palmas para estes guitarra e viola, salva-te palmas para estes guitarra e viola. Os camaradas do Converso. O azular, a andar pergado, a gritar com o lado. Os camaradas do Converso. Fazia rezas constantes. Voltar a ver os meus filhos. Ao senhor dos navegantes, para me trazer quando há. Ao senhor. Ao senhor dos navegantes, para me trazer quando há. Ao senhor dos navegantes, para me trazer quando há. Ao senhor dos navegantes, para me trazer quando há. Ao senhor dos navegantes, para me trazer quando há. Ele tem uma alegria本当 bossa e na minha homenagem. Ninguém sabe dar-me louco ao que sofre um escadouro que ande na feina do mar.